Hora de resenhar Ecos Flores Flutuantes, recebido de Natura, tá? Eu tô tentando fazer resenhas mais curtas, comentem aí o que vocês estão achando de resenhas mais curtas, vocês preferem resenhas mais detalhadas, enfim. A caixinha dele vem com a proposta do perfume, né? São flores flutuando na água e tal, na floresta amazônica. E essa caixinha, ela é tão linda que eu não pude deixar de mostrar pra vocês. A outra do Kamax eu não mostrei porque era uma caixa que eu mostrei mais no Instagram, né? Todos os anos, o fenômeno das cheias transborda a Amazônia. A água dos rios invade a floresta e a vegetação fica sobremersa. As flores que se soltam da copa das árvores caem nas águas, formando um enorme tapete colorido de flores flutuantes. A exuberância da Amazônia, seus mistérios, seus livros e fragrâncias surpreendentes que convidam a uma viagem sensorial pela floresta, floral moderado. Ele é um encontro inebriante das delicadas pétalas que flutuam sobre as águas, na época das cheias, com cheiro rústico de folhas verdes. E madeiras da floresta, enriquecido com notas aromáticas de pataqueira e amadeiradas de breu branco, que é uma nota da Amazônia, né? Naturais da biodiversidade da Amazônia. Olha, isso que eu falei. Olha, eu falei sem saber. E aqui fala que é inspirado na natureza, tem óleos essenciais da biodiversidade brasileira, contém 30% de vidro reciclado e 100% de álcool orgânico, que eu acho que é legal de falar. E eles falam que é veganos com bioativos da Amazônia, praticados comércio junto com comunidades guardiãs pela floresta viva e de pé. Tá? É isso que tem na caixinha. A caixinha é super linda, discreta, porém, traz toda a beleza que o perfume traz. Eu recebi da Natura. Quem se agradar com a resenha, por favor, peça um produto no link, na minha loja, entre em contato comigo, arroba de um consultor, eu estou sempre à disposição de vocês para conversar e decidir o melhor perfume para vocês. Tá bom? Esse é o frasco. O frasco eu acho lindo. É um frasco diferente, da linha Ecos. Normal na linha Ecos, porém, diferente. Borrifador maravilhoso. Eu vim até com temático aqui hoje. Vocês gostaram do fundo? Espero que sim. Eu amo esse vidro. Eu acho ele lindo. Eu usei até um tanto que bom, uns 5ml para testar bem, com os flores flutuantes, bem escrito e tal. Eu acho muito bom. Essa tampa prega bem. Dá medo, né? Mas prega bem. E eu amo essa embalagem, tá? Já vou adiantando também que a questão do preço me agrada muito. R$90,00, preço cheio. E em promoções, R$70,00 mais ou menos. É um preço muito bom para essa Delcolônia. Que vale bastante. Vocês têm que entender a proposta dela. Que apesar de você poder usar em momentos especiais, ela é uma fragrância leve. Das três fragrâncias que temos de Ecos, né? Tem o Ecos Frescor, que são a linha de castanha, açaí e tudo mais. Mas essa aqui é a linha apenas de Ecos. Tá? Que são três fragrâncias que temos agora. Que é essa e mais duas. Que é a Flor do Luar. E a outra eu não vou lembrar. Mas enfim, são três fragrâncias. E essa é a mais suave. Tá? Das três. Vou aproximar o frasco para vocês olharem bem. Como ele é. Tá? Ele é assim. Eu amo esse frasco. Espero que não fique de trás para frente para vocês. Mas acho que vai ficar. Então na questão do frasco e do preço, eu acho que super vale até no preço cheio. porque ele durou na minha pele cerca de dez horas. Então assim, o Kamax, ele ficou doze horas intensas. Tá? O Ecos Flores Filtuantes, ele fica dez horas. Mas ele fica naquela suavidade. Porque ele já é uma fragrância suave, né? Ele não é aquele perfumão. Então, na questão de fixação, deram dez horas aí. Se você tiver com a pele bem hidratada, tiver um dia bem frio, ele ainda passa dessas dez horas, tá? No dia quente, ele chegou na marca das dez horas aí. Para quem sempre pergunta, esse aqui não tem como desrosquear para pegar o perfume de dentro e fazer um decam. Decam, para quem não sabe, é um perfume menor, né? Para você dar para outras pessoas experimentarem e tudo mais, num vidrinho pequeno. Esse aqui você tem que borrifar mesmo para fazer o decam, tá? O Crisca Jeans tem como você desrosquear. Acho que todos os Criscas têm. Mas enfim, ele projetou na casa dos 30, 40 minutos. Dos 30, 40 minutos. É uma projeção mediana para a faixa de preço dele. Eu sei que não é uma projeção muito grande, devido, por exemplo, com a Max, que durou uma hora e meia aí. Mas ele é um Delperfan, tem o preço duas, três vezes maior. Atualmente, se você for comprar, lembrando também, que atualmente, se você for comprar, ele vai estar na casa de uns 60 reais, que o cupom vem com 25, tá? Então, está bem barato, está com frete grátis, para quem estiver assistindo na data de hoje. E está valendo a pena. Dá para você comprar só ele e pronto. Mas, voltando no assunto principal, ele projetou na casa dos 30, 40 minutos. Ele tem uma projeção bem sutil, até para usar na academia, porque a projeção dele é bem, bem, bem levinha mesmo. Ops! Quase derrubei aqui. Mas, assim, é a questão do produto mesmo ser assim. Ele já é assim, né? Já é uma fragrância sutil mesmo. Eu vi que teve muita gente que não curtiu muito a proposta. Muita gente gostou, se emocionou, sentiu a calmaria da fragrância, mas eu vi que muita gente não gostou. É um dos meus tipos de perfume feminino favoritos, apesar de eu gostar mais de perfume masculino. É um dos tipos femininos favoritos meus, que são os florais, né? Os florais aquosos, os florais cítricos, são sempre o meu estilo de perfume feminino favorito. Ou até florais mais sensuais, como Luna Radiante. Então, a Natura está enviando bastante produto que eu já gosto mesmo. Então, assim, a fragrância, ela já tem o costume de ser suave, tá? Então, não esperem uma projeção muito alta. É 30, 40 minutos. É uma fragrância mais intimista mesmo. Dá para ser usada em ocasiões especiais? Dá no jantar, em família, numa cozinha importante? Sei lá, vai se formar? Quer usar esse perfume? Dá para usar sim. Só que é para aquelas ocasiões que você não quer chamar atenção, sabe? É para aquela ocasião que você quer estar com um perfume importante, porém, não quer chamar atenção. Porque ele não é um perfume tão tradicional. Ele não é tão diferente, mas ele, por ter essa nota de pataqueira, esses lírios d'água, né? Misturado com notas aquosas, ele é um perfume que eu diria que ele fica entre o perfume mais diferentão, assim, exótico, e o perfume mais tradicional que vemos aí nas perfumarias brasileiras. Então, a Natura trouxe um estilo de perfume um pouco diferenciado. A embalagem me agrada bastante. Da fixação também, apesar da projeção ser mais intimista. Do valor do frasco também. E, assim, ele é um perfume que transmite uma paz, uma acalmaria. É indicado para aquele dia que você esteja estressado. Para quem não gosta de lavanda e quer um perfume para se acalmar, para acalmaria, é esse perfume aqui. É o ideal, é com as flores flutuantes, tá? Ele tem essa entrada, que para mim, fica no perfume todo, que é essa questão que eu acredito que seja a pataqueira, com um pouco de lírio do vale. A madeira, ela fica bem de fundo, não tem muita madeira, ele é bem suave, então é mais esse floral aquoso mesmo. Ele tem esse aquoso bem proeminente, como se você estivesse sentindo o cheiro de flores passando mesmo por cima da água. é bem gostoso. Transmite uma sensação de calmaria e é indicado, como eu disse mesmo, para você, em ocasiões que você esteja precisando de alguma coisa para relaxar, aquele momento a sós, aquele momento que você para para pensar, que você está ali, ou aquele momento até que você vai sair de casa, não quer um perfume muito invasivo, não quer, está meio cansado, quer alguma coisa para relaxar, mesmo que você não esteja em casa. é essa fragrância aqui. Para quem não gosta de lavanda, essa talvez seja a melhor opção de perfumaria nacional em relação a perfumes assim, para relaxar mesmo. Então eu vejo ele nas ocasiões do dia a dia, como ele é um floral moderado, um floral bem refrescante, eu vejo ele nas situações do dia a dia, piscinas, parques, social com amigos, dias ensolarados, e para ocasiões importantes, eu vejo ele em uma reunião, em alguma data importante, tipo casamento, alguma coisa tipo formatura, algo que seja importante para você também. Acho que ele combina, até porque na formatura você não vai querer, vai ter um monte de gente lá, ninguém quer perfume que exploda, exploda assim, digamos assim, que seja a bomba. Um detalhe que eu esqueci de mostrar é a caixinha também por dentro, que eu sei que vocês gostam de ver, ela é toda roxinha, bem bonita, combina mesmo com a fragrância. E é isso, gente, utilizar essa fragrância em ocasiões que você precise relaxar, é uma das melhores saídas, ela transmite essa questão, como eu disse, da flor, passando pela água. Aquele floral delicado, é um floral bem delicado, eu diria que rosa, vermelho, assim, aqueles florais mais delicados mesmo, aquela flor mais sutil. Tá bom? É isso, quem gostou, dá um like, favorita e comenta aí o que vocês acharam, se vocês já experimentaram esse perfume, o que vocês estão achando das resenhas mais curtas. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!